Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ignorem aqui a minha aparência de acabado, que eu tô de pijama aqui, tá? A cama tá toda bagunçada, ignorem, mas eu aproveitei que eu não tava sentindo nenhum mal-estar, não estava vomitando, nem nada do tipo, falei, preciso gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo! Gente, é o seguinte, eu tava aqui assistindo a minha série, né, uma das séries favoritas que eu tenho, e aí me deu um clique, assim, que eu tava pensando, assistindo e pensando em que vídeo que eu iria falar, gravar pra vocês, né, nessa próxima semana. E aí eu tive um clique aqui na minha cabeça sobre algo que eu vivi no começo do ano e eu precisava compartilhar isso com vocês, é importante compartilhar, eu acredito. Muitas mulheres, acho, passam por isso também, né, por essa situação que eu passei. Então eu achei muito interessante compartilhar com vocês. E eu aproveitei esse momento, gente, que eu tô sozinha aqui em casa. Estou de pijama? Estou. Não estou me arrumando, mas não sei o que está acontecendo, mas enfim, o que vale é o conteúdo, não é mesmo? Mas, aproveitando que o Eduardo não está em casa também, eu estou sozinha, então eu falei, vou gravar esse vídeo agora mesmo, tá? Então, gente, é o seguinte, se você gosta de me acompanhar aqui, sabe, né, já ouviu falar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? E me segue lá no Instagram também, tá? Gente, então é o seguinte, todo mundo sabe, aliás, quem me acompanha aqui sabe que eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade e ataque de pânico o ano passado, né? Que na verdade essas coisas não são minhas, elas querem fazer parte da minha vida, mas, sabe, eu fico, elas insistem em participar. Mas, enfim, gente, é o seguinte, eu fui diagnosticada, né, com essas três coisinhas no ano passado, comecei a fazer tratamento, acompanhamento com a psicóloga, com a psiquiatra e tudo mais, e quem é bastante tempo aqui já no canal sabe também que a gente estava tentando engravidar um tempo, né? Inclusive, gente, eu já tinha falado pra vocês em alguns vídeos anteriores que a minha psiquiatra havia me falado pra eu parar um pouco nas tentativas de engravidar, né, de tentar engravidar, pra eu poder me cuidar, né, porque no momento eu precisava cuidar da minha cabecinha, do meu emocional, pra poder continuar tentando engravidar. Só que é que nem aquilo que eu falei no podcast, né, lá da Bia, e o que eu falei nos outros vídeos aqui, e, tipo, era o momento de Deus quando ele decidiu que era pra acontecer, e aconteceu, e eu acredito que foi na hora certa, no momento dele, no momento que ele preparou. E, então, eu engravidei, né, em dezembro de 2021, como vocês viram aí, né, a gente ficou sabendo da notícia desse anúncio de gravidez, compartilhei com a família, compartilhei com vocês aqui. Só que, assim, gente, logo depois que eu compartilhei com vocês, foi bem ali no Natal, no Ano Novo, né, eu tava, eu tava muito feliz, assim, com a notícia de que tava grávida, né, porque foi a realização de um sonho, né, tanto o meu quanto o do Eduardo, então eu tava, tipo, muito feliz, muito mesmo. Porém, quando virou o ano, quando chegou, tipo, o dia primeiro, eu comecei a já me sentir um pouco, assim, mal, mas eu vou começar do princípio, né, pra vocês entenderem. Então, assim, gente, eu descobri minha gravidez no dia 22 de dezembro, é, final de ano, aquela correria, difícil pra marcar consulta com os médicos, porque a maioria, é, quem trabalha, tipo, no privado, em clínica, essas coisas, eles saem de recesso, né, saem de férias, e, às vezes, pelo convênio, tava difícil também, porque não tinha médico, não tinha vaga, pras coisas que eu precisava, então eu acabei agendando uma consulta, né, pro dia 27, com uma ginecologista normal, porque eu não tava conseguindo agendar pra começar o meu pré-natal, não conseguia agendar com uma obstetra, nem em particular, né, nem pelo convênio, não tava conseguindo. Então, eu falei, eu vou agendar com uma ginecologista, pelo menos pra ela me orientar, porque eu sou mãe de primeira viagem, não sei o que que eu vou fazer, né, então, pelo menos pra ela me orientar. Então, dia 27, se não me engano, acho que foi até numa segunda-feira, não me recordo, numa segunda ou uma terça-feira, o Eduardo foi comigo, é, a, a, foi através do nosso convênio, né, assim, eu tava bem nervosa, mas aí, eu já cheguei lá, já falei pra ela que eu tinha acabado de descobrir que nós estávamos grávidos, tudo, aí ela fez as contas lá pra ver de quantas semanas eu tava, tava bem recente ainda, inclusive, ela me explicou, por exemplo, que quando eu fui lá, as contas eram de quatro semanas, mas ela me explicou, assim, que, na verdade, não é de quatro semanas, porque o embrião mesmo, né, só houve implantação depois de duas semanas. Então, na verdade, meu bebezinho tinha duas semanas quando eu fui no médico. E aí, eu peguei e falei pra ela que, ela perguntou se eu tomava alguns remédios, e eu falei pra ela que eu fazia tratamento, né, e tomava alguns remédios psiquiátricos, e remédio também pra gastrite e tudo mais. E ela me orientou a parar com todos os remédios, não tomar mais nenhum remédio, e já me pediu alguns exames e me passou pra tomar ácido fólico, falou que eu tinha que tomar ácido fólico e tudo mais. Como ela me falou assim, para com todos os medicamentos que você tá tomando, mesmo já tendo passado no dia 24 mesmo, no Natal mesmo, com a minha psiquiatra e ela falando, o remédio que você toma, não tem problema, porque ele é um dos poucos remédios que você pode tomar, tanto na gravidez, na sua gestação, quanto na amamentação, né, nesse período de amamentação, então não tem problema. Quando essa médica ginecologista falou pra mim que era pra eu parar, eu meio que fiquei em choque, porque eu fiquei assustada, né, falei, nossa, eu vim aqui buscar uma orientação, ela falou pra eu parar, então eu acho melhor eu parar. Então eu meio que deletei a informação da minha cabeça, da que a psiquiatra tinha me falado e absorvi só a informação da ginecologista. Lembrando que ela era apenas ginecologista, não era obstetra, tá, gente? E aí eu peguei e falei pro Eduardo, vida, não vou mais tomar os remédios, ele ainda falou, você tem certeza como você tá se sentindo? Eu, não, eu acho que eu tô me sentindo bem e tal, não vou mais tomar e pronto. Só que aí, gente, dia 27, né, que eu fui no médico, eu já tinha tomado o remédio, e quando foi no dia 28, eu já parei, não tomei mais. Então dia 28, dia 29, 30, 31, não tomei. Aí entramos em 2022, né, dia 1º não tomei, dia 2 não, 3, 4, 5 não. E aí quando chegou no dia 5, eu tava completamente fora de mim, né? Eu não cheguei a ter um ataque assim, né, como antes, mas eu ficava muito preocupada, eu chorava muito, e na minha cabeça, eu falava que eu não tava grávida, porque toda vez que eu parava pra pensar, a minha cabeça falava assim, você não tá grávida, e isso foi uma coisa da sua cabeça, isso é uma gravidez psicológica. Então assim, eu percebi que a falta do remédio me afetou de uma certa forma, e o fato de ter parado dele repetindo, assim, do nada, sabe, parou de imediato com ele, também não me fez bem. Então, o Eduardo viu que eu não tava legal, e aí no dia 5 de janeiro, ele me levou no pronto-socorro, lá em Guarulhos, pra gente, pra poder passar na médica, né, na obstétrica normal, e ver o que que tava acontecendo comigo. Ele não pôde entrar comigo, devido ao Covid, então não pude ter nenhum acompanhante lá dentro, foi pior ainda, porque eu já passei pela recepção chorando, eu tava muito nervosa, eu tremia, eu tava sentindo cólicas nesse período, então foi bem, assim, chatinho. E quando eu cheguei na sala da médica, foi uma médica que me atendeu, né, e aí ela me perguntou o que tava acontecendo, e eu falei pra ela que eu tava sentindo bastante cólica, e que eu tava muito nervosa, tava achando que a minha gravidez era psicológica, mesmo tendo feito o exame beta, né, tendo dado positivo, tanto de farmácia quanto de sangue, e eu falei pra ela que eu tinha problema de ansiedade, né, transtorno de ansiedade, depressão, e que eu tomava medicação, mas que uma médica havia falado pra eu parar, porque eu estava grávida. E aí ela me explicou que esse remédio, eu mostrei qual era o remédio que eu tomava, e ela me explicou que esse remédio que eu tomava não tinha problema, que, tipo, dos mais, ele era o menor, e que eu precisava, assim, dele, pra eu voltar na minha psiquiatra, conversar com ela, agendar consulta com o psicólogo, e ela fez exame de toque em mim lá na hora, ela falou, Paloma, o seu colútero tá fechadinho, bonitinho, mas eu vou pedir pra você, pra você ficar mais tranquila, eu vou pedir um outro beta pra você, tá, e depois que você fizer o outro beta, eu vou pedir uma ultrassom pra você também, tá, e enquanto, né, a gente vai preparar, fazer os exames, vou deixar você no soro pra tá melhorando essa cólica, tá, que você tá sentindo. Então foi isso, gente, eu fui super bem tratada, eu, tipo, eu até parei de chorar, né, porque eu fui super bem acolhida lá, super bem tratada, então, tomei a medicação na veia pra diminuir um pouco as cólicas, e ela me explicou que era normal, porque o meu corpo tava mudando, então, era normal sentir cólica, o importante era não ter sangramento, e eu não estava tendo, então, ela me explicou tudo direitinho, depois a gente colheu o exame de sangue, né, fiquei esperando o resultado sair, porque no pronto-socorro, em maternidade, assim, é mais rápido pra sair, né, o... esse exame de sangue, o beta, né, e eu fui fazer a minha ultrassom, gente, olha só, essa daqui é a minha ultrassom, tá, foi no dia 5 de janeiro, e aqui, ó, o comentário do médico, né, que fez a minha ultrassom, gestação tópica, com biometria de saco gestacional, compatível com 6 semanas, e um dia, então, quando eu fui na ginecologista, ela falou que eu estava de 4 semanas, aí eu fiquei o período lá, sem tomar a medicação e tudo mais, comecei a surtar em casa, e aí, quando eu fui, eu já estava de 6 semanas e 1 dia, não deu pra visualizar o embrião, porque era muito novinho, mas a gente conseguiu visualizar o saquinho gestacional, gente, que é esse aqui, tá vendo essa bolinha mais escurinha? Esse é o saquinho gestacional, então, assim, quando a gente estava fazendo a ultrassom, que o médico falou assim, olha, Paloma, não dá pra visualizar o embrião, aí eu fiquei muito nervosa, mas ele falou assim, consigo visualizar o saquinho gestacional, então, eu já fiquei mais tranquila, porque, sabe, foi de encontro com aquilo que a minha cabeça estava falando, sabe, minha cabeça falava que eu não estava grávida, e o médico estava falando, tem um saquinho gestacional aqui, então, assim, não vou falar pra vocês que isso da minha cabeça passou, né, depois desse dia, porque todas as vezes que eu tenho que fazer uma ultrassom, instantâneo, esse pensamento vindo na minha cabeça, de que, olha, quando você estiver fazendo ultrassom, o médico vai olhar pra você e vai falar que você não está grávida, mas, eu sempre faço como a minha psicóloga sempre me ensinou, a ficar rebatendo ali os meus pensamentos, então, eu fico rebatendo, tipo, não está grávida, não, eu estou grávida assim, porque se eu não estivesse grávida, eu estava menstruando até agora, meu corpo não tinha mudado, tudo que ele já mudou, né, esses enjôos, gente, eu não estaria tendo, né, então, e outra, depois disso, eu consegui ouvir o coraçãozinho do bebê, então, se eu não estivesse grávida, eu não teria coraçãozinho pra ouvir, então, eu fico rebatendo isso aqui, trabalhando com a minha mente, né, voltei lá com a minha psiquiatra, ela me orientou super direitinho, foi super atenciosa comigo, me entendeu, porque ela percebeu que eu fiquei assim, sem saber o que fazer, e agora estou tomando o remédio certinho, né, não tive mais nenhum outro surtos, e é isso aí, queria compartilhar isso com vocês, porque às vezes tem outras mamães que estão passando por isso também, então, procurem ajuda, tá, é super normal no período da gestação, a gente ficar mais frágil, as pessoas falam, ah, é os hormônios, mas é importante que a gente busque ajuda pra gente poder ficar bem, pra gente cuidar do nosso bebezinho, tá, então, procura ajuda, procure falar com alguém, desabafar, né, vá ao médico, converse com a sua médica, com o seu médico, pergunte tudo o que você quiser perguntar, tire todas as suas dúvidas, isso é muito importante, a gente se cuidar nesse período, e eu queria compartilhar isso com vocês, gente, porque é difícil, assim, tipo, separar os hormônios, como as pessoas falam, da gestação, e o transtorno de ansiedade, a depressão, né, ainda mais nesse período, que eles dão meio que uma bagunçada, é importante ter esse acompanhamento médico, e eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa seu like aí, já se inscreve aqui no canal, tá bom, e me segue lá no Instagram, um grande beijo no seu coração, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,